Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? Estou mais uma vez aqui no bairro de Monte Castelo, há uma discussão, é Monte Castelo, sim, é Monte Castelo, Vida Nova é ali na frente, mas aqui tudo é Monte Castelo, pessoal, aqui é o bairro de Monte Castelo, cidade de Parnamirim, são 16 horas e 50 minutos, repita, 16 horas e 50 minutos, hoje é uma terça-feira, mais um vídeo gravado para o canal Robson na Roda do Sol. Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Robson, no canal Robson na Roda do Sol. Alôzão para a galera nova que está chegando no canal, alôzão para a galera que já está com a gente, estamos juntos pessoal, bora lá, vou dar essa voltinha aí com vocês, esse mês de setembro cheio de vídeo, né? E aí, vocês estão conhecendo Natal, Panamirim e muito mais coisa, vão conhecer ainda aí, vamos juntos, bora, 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 bora! Bora, 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 bora aproveitar pra gravar vídeo pra vocês já tomei água né água de chucar não água mesmo dia lindo de sol aqui em Natal, Parnamirim, região metropolitana depois de dois, três meses de muita chuva, temos tido dias de sol embora a temperatura esteja legal, bem agradável e muito vento, viu pessoal mês de agosto é o mês dos ventos, mês de setembro também venta muito aqui em Natal, aqui no estado do Rio Grande do Norte nessa região, principalmente aqui na região litorânea e venta muito aí aqui pessoal, ali é o Jockey Club mas é Vida Nova ali Monte Castelo e aqui Vida Nova, pessoal vocês vão comigo até o final dos condomínios ali depois a gente vai pegar ali a BR-304 e vocês vão comigo pra gente encerrar esse dia aí de de entregas e dia de gravação, né gravamos bastante vídeo pra vocês já hoje aí Arena Vila Nova eita Arena de futebol aí futebol society é eu sempre entro aqui à direita, né vamos até o final ali tô retornando pra casa mas eu vou com vocês hoje aqui até o final pra vocês conhecerem aqui é uma ótima opção de moradia é, é sim muita casa com valores bons aqui mostrar pra vocês mais novidades vocês muitos de vocês perguntam, né que querem vir morar em Natal querem vir morar em Panamirim e eu mostrando pra vocês aí as opções aí aprendimentos aí de apartamento é a gente nunca gravou pra cá não acho que é novo acho que eu nunca gravei aqui se gravei uma vez faz muito tempo aqui essa parte aqui sempre a gente entra ali, né pra pegar a BR-304 o WhatsApp tá danado aqui hoje você é dona neném pedindo as coisas pra levar leve pão né leve ovo pão com ovo é vocês aí top aqui galerinha ó condomínio aí vou fazer o retorno aqui com vocês aqui ó fazendo a parte pra vocês aí beleza show aí galerinha vocês viram aí só as casas top aí também, né só os top aí Panamirim é bem grande pessoal a região todinha aqui é bem grande e tem muito espaço ainda pra se construir muito 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 pode vir que tem espaço vou entrar aqui pra vocês mostrar um pouquinho mais pra vocês ainda aqui ó né muito apartamento aqui a esquerda só condomínio e aqui a direita muita casa muito espaço ainda né pessoal pra se construir ó olha só como é bonita aqui é bem tranquilo e vocês junto é isso aí galera desculpa aí vamos pegar agora ali a BR-304 eu vou retornar novamente ali pra Panamirim que eu vou no supermercado e vocês vão comigo ali porque o Zap tá só gritando aqui pedindo pra levar pão pra levar ovo pão com ovo é é é bom demais viu pão com ovo é bom demais bora lá gente bora lá bora lá é isso aí galera chegando aqui ó BR-304 aqui pra vocês mas aqui eu já vou pra casa mas só eu tenho que passar no supermercado aí vocês vão comigo pra vocês conhecerem opção do supermercado boa aqui pra vocês comprarem preço bom que mora nessa região aqui eu também nem sempre venho nesse supermercado não mas eu morava na coabinal aqui aí eu vinha muito agora eu não venho tanto né que eu vou no outro ali super fácil vou agora nesse aqui do Maxi Maxi alguma coisa assim mas tem em todas as cidades né Maxi acho que tem a maioria das capitais do Brasil tem BR-304 aí pra vocês galerinha ó sentido Parnamirim já estamos em Parnamirim né já é o município de Parnamirim ali pra trás aqui é o município de Macaíba e aqui é o município de Parnamirim ó Natal 7KM João Pessoa 165 Recife 277 se eu for aqui pegar o viaduto aqui em frente centro de Natal eu vou aqui à direita ó para Parnamirim para o centro de Parnamirim retornar aqui para centro de Parnamirim à esquerda aqui ó centro da minha casa aqui é Maús depois centro de Natal Ponta Negra e tal e nós estamos aqui indo para Parnamirim ou se você vai pra João Pessoa tá vindo aqui de Fortaleza e tal de Mossoró é só pegar esse percurso aqui ó pegar esse acesso aqui e você já vai a João Pessoa Recife etc e etc e eu vou encerrar o vídeo com vocês agradecendo vocês estarem comigo aí essa maratona de vídeos aí no mês de setembro espero que vocês estejam gostando dos vídeos se vocês estão gostando dão aquele like pessoal para que o YouTube entenda que o conteúdo é legal e ele possa compartilhar com mais pessoas né e se você gostou mais ainda você não só dá o like você compartilha você comenta e se inscreve no canal e passa a ser um dos nossos amigos que se inscreve no canal beleza vou chegar aqui para a gente encerrar com vocês mais um vídeo aí para o canal olha aí Salmo aqui Salmo 91 um caminhão aí na carreta lindo aí lindo o vovão quinhentão aí lindo Salmo 91 e nós como sempre fazemos encerramos todos os nossos vídeos com Salmo 23 o seu versículo primeiro o senhor é meu pastor nada me faltará o senhor é nosso pastor nada nos faltará fiquem na graça e na paz de Deus supermercado aí ó vambora comprar pão com ovo fui